Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Gente, estou fazendo aqui agora, nas lives, então estou fazendo umas buildzinhas, então a gente vai trazer uma série de vídeo aí de build também, né, mais recente, e com o nosso personagem aí. Hoje eu vou estar trazendo a Gara, tá, Gara Prime, pode fazer na versão normal também, tá, então a gente vai estar aqui usando algumas habilidades para fazer uma Gara Nuke, tá, então a gente vai ter três versões dela. Vou falar um pouquinho sobre a Gara, tá, então a Gara tem o que? Ela tem como principal, quer ver aqui, ó, como principal dano, a parte de gelo, tá, e aí quando a Gara conjura habilidades, terá uma chance de aplicar ofuscação em área, tá, deixar o bicho meio cegueta, belezinha? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu mostrar aqui uma buildzinha, que não tenha, não tenha, não tenha feito nenhuma alteração, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso aqui não, isso aqui, ó, em grupo, isso aqui, ó, em grupo, tá, Vamos utilizar por ela primeiro. Seguinte, como funciona a Gara aqui, tá, Seguinte, ela faz o seguinte, a Gara, ela tem nas suas habilidades, tá, que a gente vai explicar mais ou menos para vocês entenderem como vai funcionar essa build, certo? Primeiro você entender, a segunda habilidade, tá, ela gera esse tubilhão de vidro, então esse vidro que vai ficar rodeando em torno dela, é ela que vai causar dano direto nos inimigos. Quando a gente passar próximo do inimigo, tá, o combo vai fazer com que esse monte de vidro que tá rodando tire 4, 5, 10, 20 milhão do inimigo, belezinha? Pra que esse combo, opa, pra que esse combo, deixa eu colocar, seja mais eficiente, é o seguinte, como vai funcionar? Ó, esse, esse habilidade, a quarta, mas, mas, vitrif, certo? Ela vai combar com a segunda, como funciona? A gente vai criar esse anel de vidro, certo? Ela vai passar pelos inimigos, tá vendo, ó, vai tipo vitrificar eles, belezinha? Você vai ter que deixar ativada a segunda habilidade, o que acontece? Quando eu usar a primeira habilidade, certo, pra destruir isso aqui, ó, o que acontece hoje, tá? Antigamente, quando você criava esse arco, né, você tinha que ir atrás desse arco de vidro, né, atrás você quebrava, você joga a primeira habilidade, aí você quebra. Isso aqui, quando você quebra, ele, o dano, isso aqui vai estacar a segunda habilidade. Nossa, tá? Esse Sprinter Storm, belezinha? Como funciona? A gente vai pegar, ativar a segunda habilidade, belezinha? Usa a quarta, cria o círculo de vidro, aí com a primeira habilidade, eu quebro o círculo, beleza? Isso aqui vai estacando a segunda habilidade, tá? A terceira habilidade, Spector Rage, você aprisiona o inimigo e eles vão meio que dar dano. É essa terceira habilidade que é possível de você trocar por uma outra habilidade sem afetar a segunda habilidade, tá? Sem afetar a build, tá? Então aqui, se você quiser alterar no helmet, você pode usar a terceira habilidade, porque a primeira, a segunda e a ult não dá, porque senão a gente não tem o nuke, tá? A gente tem que estar combando essas três habilidades, a gente usa a ult, certo? Depois que tiver ativada a segunda habilidade, usa a ult e a primeira a gente quebra, certo? Aqui você pode trocar, tá? Então o que acontece? O bom dessa buildzinha aqui, que tem o que aqui, ó? Ele tem o mod Spectro... Spectro Siphon? Siphon? Não, Spectro Siphon, né? Siphon, Spectro Siphon. Aplicação Spectro Rage, inimigos que morrem dentro do Spectro Rage, terão 50% de chance de oferecer um orb de energia, tá? Então se você não tem o Energize, você vai ter que partir pra usar esse modzinho aqui, beleza? Beleza? Como eu... Mesmo tendo o Energize aqui, tá? Eu tô usando aqui, mas dá pra usar sem, belezinha? Como funciona a nossa habilidade, nossa buildz, certo? Quanto mais alcance, tá? A gente vai ter que manter um alcance legal, tá? Uma duração boa, porque aqui minha duração, ó, o que acontece? Eu tenho aqui 34 segundos pra poder destacar. Porque se esse tempo acabar, todo o meu stack de dano, eu perco. Tá? Então eu tenho 10 milhões. Se eu deixar esses 34 segundos cair demais, eu vou perder todo o jogatinho. Se tiver uma, duas horas jogando lá, e tá destacado 4, 20, 30 milhões, e eu deixar isso aqui zerar, eu perco também. Beleza? Então a gente tem que ficar procurando com isso aqui, tá? Mas aí é bem simples. Usa a ult, certo? Pá! Aí depois você pega a primeira habilidade e quebra o vidro da ult. E só, aí vai destacando aqui. E aí, receta. Aí você é com 10 segundos, 9, 8, você usou a quarta habilidade e já vai pra 33 segundos de novo. Você pode estar mudando a habilidade, tá? Então a gente colocou aqui um pouco de duração, certo? Eu tô usando só esse modo de duração. Aí coloquei aqui, ó, força. Tá com menos eficiência, mas tá sendo bem... Eu tô conseguindo manter bastante mana. Aqui ele não usa muita habilidade toda hora, né? A gente usa a cada, vai... A cada 30 segundos, 20 e poucos segundos eu uso essa habilidade. Aí aqui cai bastante mana, tá? Coloque esse modzinho aqui pra não tomar empurrão. Você pode estar trocando, tá? Isso aqui é só uma questão mais... Vamos tomar empurrão dos bichos. Coloquei aqui o Intensify com o Vitality. Até dá pra tirar, tá, gente? Dá pra jogar sem vida aqui também, beleza? Aí vai... Porque a vida em si eu coloquei mais pra ter mais força aqui nessa habilidade, tá? Coloquei o flowzinho aqui e só, tá? E a... Ah, um detalhe, gente. Essa nossa ult aqui. Opa, nossa, a nossa segunda habilidade, tá? Ela vai usar como base a nossa melee, belezinha? Mas eu já vou falar sobre elas aqui também, tá? Eu fiz vários testes. Eu fiz quatro armas que eu testei aqui, beleza? Ahn... Deixa eu voltar pra habilidade aqui, tá? Basicamente é isso, tá? Então a gente colocou aqui, né? Então como ela usa a nossa habilidade da nossa melee como base de dano... Deixa eu ver se aqui mostra. Acho que não tá falando... Tem alguém que fala sobre isso aqui, tá? Então a gente deixou aqui o máximo possível. O que acontece? O dano, tá? Que a gente vai usar na melee, o que acontece? Se você pegar aqui uma... Vou pegar uma arma aqui, vai. Alterar. Vou pegar uma... Essa queres dupla aqui, certo? A nossa queres, tá? Lembra? Ela usa como dano a base da arma, certo? Só que aqui, ó. Só que não funciona. Blood Rush, Control Reload, On Shatter, sabe assim? Gladiator. Esse negócio de dano crítico não funciona direito nela. Belezinha? Então você vai fazer o quê? Você vai procurar montar uma build. Quer ver, ó. A frágula. Pode soltar a arma, tá, gente? Eu vou dar um exemplo com a frágula. Pode ver que na minha frágula aqui... Deixa eu pegar essa aqui, ó. Sem nada, tá? Pode ver que meu dano aqui tá muito em cima. Olha lá. Tá vendo? Glacial. Tá vendo? Colosivo. Igneo. Tá vendo? Elétrico. Tóxico, né? Aí tem tóxico também de novo aqui. Até deve ter pra colocar uma outra coisa aqui, tá vendo? Eu tô com corrosivo e explosão aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui minha build. Vou montar aqui, ó. Ó, corrosivo e explosão, certo? Você vai perceber o seguinte. O que que é legal da frágula? Olha só. Cortante, perfurante, corrosivo. Tem bastante. Tá? Tem muito. Isso influencia demais na... Pra você destacar dano, tá? Eu testei também com outras armas aqui. Quer ver aqui? Deixa eu pegar aqui a Heliokor. Tá? Heliokor. Eu também tô fazendo outro set assim. A gente vai tá mostrando essas builds aqui, ó. Tá vendo? Aqui a Gara sem Riven e com Riven. Aqui a Heliokor, ó. Eu fiz uma... Eu peguei esse Riven aqui. Ó que legal. Minha reputação de Riven tá no máximo com essa arma, tá vendo? Aqui, ó. Aí eu rodei o Riven, que tá com dano corpo a corpo. Chance de contagem de combo adicional, tá? E dano elétrico, tá vendo? Não tem nada de crítico. E pode perceber, ó. Nada de crítico também, tá? Aí eu parti também pra montar uma outra build com a Venka. Fiz um teste com a Venka. Porque a Venka Prime, né? Ela é a... A Venka em si. Ela é a única arma que ela comba 13x. Tá? Eu fiz aqui, ó. Olha a Gara, tá? Ela comba com 13x também. Tá? Fiz uma viralzinha em radiação aqui pra testar. Tá? Até eu tenho o Riven. Só que o meu Riven, ó. Tem chance crítica, tá vendo? Até daria pra usar, hein? Mas com essa chance crítica que não serve pra mim. Beleza? Posso usar isso aqui também. E também, ele tava fazendo um teste, sabe com quem? Tava fazendo um teste também? Com a Glaive. Pra matar o Acólito com mais rapidez, tá? Mas aí vocês vão ver por que eu tô colocando uma Glaivezinha aqui. Porque é o seguinte. Tava upando ela aqui, ó. A Gara Nucca, tá vendo? Mais pra matar o Acólito. E eu fiz com os corrosivos também. Tá? Mas a gente vai partir pra um outro, né? Pra arma que eu achei que ficou bem melhor. Tá? Muita gente usava. Só que eu fiz algumas alterações na build dela também. Tá? Então, nossa Frago é forte. Vou tá usando ela sem... Ó. Pode perceber aqui, ó. Ó. Dano Glacial, Copa Copa Elétrica, hein? O Riven. Aí eu deixei aqui sem Riven pra gente ver, tá? Belezinha? A gente vai usar essa arma. Agora, o que que é interessante você entender? O que acontecia antigamente? Antigamente, quando você tava dando dano... Deixa eu ver aqui se tem... Qual que é o mod? Mod... Aqui, ó. Antes, tá? O nosso combo aí chegava a... A... Dois... Não era 3x, tá? Vamos chamar 3x. E você ia sacando dano, sacando dano. Hoje em dia, você tem uma coisa muito fácil. Tem que você destacar 12x. Não perder esse 12x durante a missão. E você vai usar esse arcano aqui, ó. Olha que interessante, ó. Na morte, por finalização, fornecerá 6 de combo inicial pro resto da sua missão. Você vai matando os inimigos, certo? Com esse arcano, na melee. Ele vai sacando até a noite e 12. Se você não tiver 21 deles, é importante. Você pode ter 3, pode ter 2, pode ter até 1. Vai demorar só mais tempo pra você manter o seu 12x lá. Mas você vai entender. Aonde você pega esse arcano? Nas missões de Sancton. Pera atenção. Lá em Sancton, não tem aquele... Aquele bode louco lá? Que a gente vai dar missões de fragmentos de Arconte. Lá tem a chance de vir o arcano... Esse arcano aqui. Lendário. Tá? Beleza? A gente vai usar esse arcano. Só que é o seguinte. O que é finalizar? Até eu tinha feito essa confusão uma vez também. Perguntei. Pô, mas... Como assim finalização? Não é que é apertar o x no bicho? Não. É quando o inimigo tá no chão. E você mata ele. Você finaliza ele no chão. Pra isso que vem a grande sacada da build aqui. Vocês vão entender aqui, ó. Vamos aqui embaixo. Pra vocês sacarem. Como que vou destacar os 12x e não vou perder mais. Você vai ter que ter essa escola aqui, ó. Vazarim. Belezinha? A Vazarim tem essa aqui. Arapuca do Void. Ó lá. Ao segurar a habilidade, lançará um projétil. Projétil. Que criará uma armadilha no impacto. Que durará 8 segundos. Só isso que a gente vai fazer. Vou pegar o teno. Apertar o 2. Droga no chão. Vai puxar os inimigos. Os inimigos vão ficar no chão. Aí eu vou vir com a gara. Certo? Com a meli na mão. E aperto o x. Você vê que vai estar estacando os inimigos. Pá. Pá. E vai matando. Esse stackzinho matando os inimigos. É que vai fazer com que o meu combo vai ficar até 12x infinito. É, 12x. É. Até eu morrer. Agora se eu morrer eu perco, tá? Belezinha. Se eu morrer eu perco todo esse stackzinho aí. Então a gente vai fazer isso na missãozinha lá. Show. Acho que basicamente é isso. A gente vai testar primeiro essa build aqui, ó. A gente vai ter aqui 3 builds da gara que eu vou estar fazendo pra vocês aqui. Vai ficar um pouco longo o vídeo, tá? Eu vou avisando. Tá? A gente vai testar essa build aqui primeiro, ó. Tá? Uma que eu uso pra grupo. Aonde eu uso o Spector Rage. Tá? Falando também nisso aqui que eu fiz a alteraçãozinha. Aí se você tiver com pouca energia. Põe aqui, ó. Você pode fazer essa opção aqui, ó. De colocar um Flamengo de Arconte, ó. Óbvio de energia. Tá vendo, ó. Vou dar mais energia pra você. Tá? E aqui eu coloquei dano crítico na forma de corpo a corpo. Tá? E também coloquei aqui forçabilidade. Por que eu coloquei esse dano crítico aqui? Tem uma hora lá que eu fiz uma build que eu tava com a bolinha da Octavia. Que é essa aqui, ó. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Eu tirei a terceirabilidade e coloquei a bolinha da Octavia. Tá? Mesmo... Aí eu tive que partir de usar o Rony Guard. Mas pro Acólito não tirar a minha energia. Porque se ele tirar a minha energia, acaba do meu combo. O que eu fiz? Eu pus a bolinha da Octavia. E eu consigo usar o Rony Guard. E eu tava usando a Glaive. Pra matar ele rapidão. Beleza? Depois eu fiz uma outra build que não precisei usar o Rony Guard e nada. Tá vendo aqui, ó. Só pôr duração. E eu deixo a minha... A minha... Gara invisível. Aí eu fiquei brincando com o Acólito. Beleza? Mas vamos partir primeiro pra essa build normalzinha. Pra você ver como funciona. Até como funciona a buildzinha, tá? Então eu tô usando o Energize. E aqui eu aprirei a ação e chuvia. Beleza? Ah, e uma coisa bacaninha que eu fiz também. Epitaf. Eu montei uma epitafzinha aqui, ó. De gelo. Só meio que pra controlar os inimigos. O dano dela é relevante, tá? É mais pra poder o controle. Porque eu consigo... Tá andando com o meu personagem. Vocês vão perceber que eu vou tá andando com o meu personagem. E a epitaf eu jogo bastante... Vou colocando um monte de... Jogando bastante bolinha dela lá. Da arma. E vou colocando o gelo. Os inimigos vão ficar mais lentos ainda. Aí nessa eu consigo deixar o Acólito mais lento ainda. Belezinha? Agora vamos lá fazer... Valendo nossa buildzinha. Vamos testar aqui, ó. Vou deixar o jogo solo. O legal do jogo solo eu posso pausar. Tá? Vou deixar no pergosto de aço. Beleza? Leve o inimigo, leve o 100 mais. Vida e escudo, 250%. Vou ver aqui em Anne. Tá? E aqui o primeiro passo que eu vou fazer é estacar a minha arma. Eu não vou nem dar dano ainda, tá? Eu vou estacar 12x na Fraggor. Beleza? Vamos lá. Você pode soltar o arma também, tá gente? Beleza? Ó. Colocar o meu pitafizinho aqui, ó. Tá? Ó. Ó o grau dela aí, ó. Certo? Jogar energia no chão. Resumindo, eu vou apertar o 5. Vou usar o teno. Jogar armadilha no chão. Juntar os bichos. E com a minha melee, certo? Com a minha frágua. Eu vou estacar os inimigos. Beleza? Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou ficar invisível aqui, gente. Porque eu tô usando a Parazon. O modo Parazon que deixa invisível, tá? Quando ela volta, fica visível. Vamos lá. Vou esperar os inimigos juntarem bastante aqui. Ah... Deixa eu... Tem bastante nesse canto aqui, né? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Tem bastante, ó. Ó o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tô com fome de teno. Vou usar o 2, ó. No chão. Vem aqui. Tira o teno. E, ó. Estaco. Ó. Eu vou matando, tá? Ó. De novo aqui. Vou pegar o 2 aqui. Vou pegar o 3 aqui. Pra dar energia também, né? Ó. Eu tô pegando o x1. Eles estão no chão, tá? Ó. Quem deixa eles no chão é a 2 do teno, tá? Tá? Vamos lá de novo. Mais um pouquinho de bicho. Vai demorar um pouquinho? De novo aqui. Opa. Não. Quero 5. De novo aqui. Ó. Tá dando 12x ali, né? Mas eu acho que não tá 12x ainda não. Deixa eu usar o ataque pesado, ó. Vamos ver o que vai ficar, ó. Ó. 3, 4, 5, 6, 7. 7x ainda, tá vendo? Não tinha ali? De novo. Vamos lá. Mata mais bicho. Mais bicho aqui. Vou pegar o 2 do chão. A pés está acando, né? Ó. Vem cá. Vou pegar o 2 do chão. Vou jogar o 3 aqui. Vou dar um negocinho aqui. Vou matar o 2 do chão. Vamos ver. Vamos ver. 2x. Ó. 6, 7, 8. Peraí. Deixa eu ir lá do 2 aqui. Então. Vou matar 12x. 6, 7, 8. 8x ainda. Não tá 12. Mata mais. Mais um pouquinho. Vai demorar um pouquinho porque tem sacada. O bom que esse combi 12x vai ficar até... Até eu morrer. De novo aqui. Mata mais um pouquinho. Vamos ver se agora deu. Pra testar, ó. Dá outra calada assim, ó. Vai dar zero. Ó lá. 3, 4. Peraí. A gente vai jogar o 2 do chão. 2 de novo. Vamos ver. 8, 9, 10. 12x. Agora sim. Agora é o seguinte. Aperto o 2. Segura. Usa o 4. Lembra? E agora aperto o 1. Vou destacar dano, tá? Agora vou começar a destacar dano. Peraí. Aqui. De novo. Peraí. Tá certo. E não tá indo aqui. Aí. Agora foi. De novo. Tá? Aperto o 4. Seguro. Passo pelos inimigos. Tiro o 4 um pouquinho. E jogo 1 aqui, ó. Pra quebrar. Vou quebrar esse vídeo aqui com a 1. A primeira habilidade, tá? Com isso vai destacando meu dano. Peraí. 86 mil de dano, né? Calma. Vamos destacar mais aqui. Tá? 4. Solta. Pode apertar o 3 aqui, ó. Matar os inimigos. E aperto 1. Ó. Tô com 134 mil. Vamos. Já tô conseguindo dar um daninho nos bichos, né? Peraí o 4 de novo. Segurar. Soltar. Vou ali no vidro, ó. Jogo 1. Eu jogo 1, gente. Pra destacar o dano da segunda habilidade, tá? Ó. Pode ver. Já tô passando os inimigos. Opa, aqui vai ser bom, hein? Eita, vai ser bom aqui. Aqui que eu queria. Tá? Vamos lá. Tem pé aqui. Aperto o 4. Seguro. Vem aqui. Jogo 2 aqui embaixo. Ou 3. Vou jogar o terceiro aqui embaixo. Jogo 1. Ó. 357. Tá? Mais um dia aqui. 4x. 4x. Vai ficar assim. Cada vez que eu uso o 4, ó. Passo para os inimigos. Solto o 4. Certo? Vou pegar a primeira habilidade. Entendeu? E jogo aqui, ó. Tá? Agora eu não preciso mais usar o teno. Pra fazer sacando, entendeu? Porque, ó. O meu x aqui, ó. Tá vendo, ó. Mesmo que eu venha a ataque pesado, ó. Ó. Vai zerar. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Tá. Aqui, tá vendo? Ó lá. 8. Ó. 10. 12. Entendeu? Ele recompõe. Se eu usar o ataque pesado, ele zera o meu combo. Mas, com o arcano, ele volta a 12x. Tá? Usar o aspecto rei aqui também. Agora tem que ficar esperto aqui com o acólito, tá? Aí eu faço o quê? Eu dou um toquezinho aqui, ó. Ah, eu não tô usando o... Puta, que desculpa. Esqueci a tirar. Eu não tô usando aqui o... A nossa... Coniguard. Como é o jogo em... Essa vida aqui é mais pra você montar uma PTzinha pra grupo, tá? Mas acho que dá pra eu conseguir usar. Eu vou fazer o quê? Vou usar Epitaph, entendeu? Pra controlar um pouquinho ele. Ele tá aparecendo aí, ó. Vou colocar isso aqui, aqui. Usar a nossa ult. Ó. Minha ult me deixa em traço invulnerável, tá, gente? Vou tentar usar bastante a ult aqui pra ele não ficar mexendo o saco. Porque eu tenho que se destacar mais, né? Ó, eu venho a 4ª habilidade. Quase que ele... Ó, ó, ó. Tá, passa por ele. Ó lá. Oi? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? Quando tiver com bastante milhões, ó. Eu tô com 1 milhão destacado, ó. Já tá começando a dar um daninho, ó. Tá vendo aquele aim ali, ó? Ó lá. Opa. Quando tiver com 4 milhões... Eita, isso aí vai ver o estrago que é. Ó, tô com 1 milhão, né? 1 milhão. Ó, eu tô usando o Epitaph aqui só pra dar uma... Passa, passa, passa aí. Ajuda bastante porque o Epitaph não vai fazer o bicho ficar meio paradão, entendeu? Ó. Por mais que eu tô usando o gelo aqui, ó. Aí vai fazendo o Strike aqui. Cadê o nosso amigo Verginho? Já, já ele vai tomar... O 20-Gill. Dá 1 milhão 4 de novo. Solto. Vem aqui perto 1. E aqui, gente, eu tô com 1.6, né? Beleza? Vamos fazer 10 minutinhos? A gente sai, tá? Só pra vocês verem aqui, ó. E aí eu vou fazer a outra com 5 minutinhos só. Só pra vocês verem. Alguém aqui perto do nosso... Ó, eu passo por um inimigo e ele morre, tá, gente? Ó, ó. Eu não vou atirar, ó. Vou só passar por ele, ó. Tô com 1 milhão e 26, tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Ó. Viu? Isso tá demorando um pouquinho, tá? Quando tiver com 4, 5 milhão aqui, ó. Ele vai tomar Hit Kill. Tá? Ó, passa o Fuso quase novo. Ó. Vou já kill o 3 do chão. Ó. Ó, tá vendo? Eu não tô atirando, tá? Tô passando, ó. Tô passando nos inimigos. O que dá o dano? É o turbilhão de vidro, tá vendo? Aqui, ó. Tá me rodando em mim. Aqui, ó. Ó. 4 inimigos, ó. E vai aguentar um pouquinho mais porque ele não tá com 4 milhão, 5 milhão. Rapaz, daqui a pouquinho... Com 2 milhãozinhos já dá pra... Ó, tá com 1.4. E aqui, ó. Tá, ó. Beleza? E aqui, ó. E aqui, ó. Você pode perceber, ó. Minha arma continua com 12x, tá vendo? Esse combo 12x, tá, gente? Ele influencia diretamente no dano da nossa build, tá? Então, quer dizer, esse 12x até, esse é bacana. Espero que a DE não veja esse vídeo, né? Porque senão ela vai querer, já viu, né? Não é bacana, não é fácil de pegar. Você vai ter que fazer fragmento de arconte. Que é a chance de pegar ele, tá? Tem um vídeo aí, gente. Com a Dagara nuke aí, sem ser dessa maneira, tá, gente? Ó, 12 segundos. Falei ali em cima, ó. 10 segundos. Tá, ó. Aqui, ó. 8 segundos já uso. Tá? Fique esperto com o tempo, ó. Tá? Fique esperto com o tempo ali, pra não... Aí eu tô com 1.7 milhões, né? Pra perceber que quando passar pelo inimigo, ele vai tomar esse dano, ó. 2 milhões de dano, então eu vou, ó. 200k, tá? Vou aqui um pouquinho de novo. E aí você vai fazer o seguinte. Monta a build de acordo com os mods que você tem também, tá? Então aqui toda a build é uma referência só. Você não precisa seguir a risca, né? Ah, dá. Eu posso usar aqui lá? Pode. Olha como tem muita energia no chão. Então eu, pra mim, o Spector Raid aqui, ó. Tá vendo? Não tá sendo eficiente porque tem mais energia que eu posso gastar. Tá vendo aqui? Olha lá o chão. Tá vendo? Então, por isso que eu fiz, eu tirei, porque eu tenho o quê? Né? Tô com o Enegeise. Eu tenho também, é... Usamente a Conte lá, né? É aqui o que você tem que fazer aqui, ó. Aqui é o seguinte. Vou usar o Torreira aqui no chão. Ele vai aparecer, eu vou usar o Ult. Tá? Vou usar o Ultzinho aqui. Deixa ele meio perto de mim. Tem uma gelada nele, ó. Tudo bem? Tá vendo? Eu tô com quase 2 milhões. Tá? É. Isso é? Ó, vamos ver aqui. Ó, 2 milhões de dano, tá? Já é o suficiente pra matar até os exímios. Tá entrando na passagem. Tá? Vai ser um exímio daqui. Cadê você? Ó, não vou andar, tá? Aqui, ó. Tem um exímio. Tinha, né? Tu viu? Só passando aqui, ó, tá? Beleza? Ó, como eu vou embora, gente? É o seguinte, ó. Presta atenção ali, ó. 8 segundos, tá vendo ali? 8. Tá. O que eu vou descer, ó? Presta atenção. Tá com 8. Digamos que eu errei o tempo, ó. 3, 2... Pera, deixa eu passar aqui, ó. 1... Tá, consegui, ó. Deixa eu ir pra extração. Aqui eu vou andando um pouquinho até lá, acho que já dá o tempo. Olha o meu dano lá. 2.18 milhões de dano destacado, certo? Vai pra baixo, pra baixo. Se eu não fizer o comboinho, né? Se eu não usar essa 4ª habilidade, ó. Tá vendo aqui, ó. A 4ª habilidade é zero. Pode perceber, ó. Olha a minha 2ª habilidade ali, ó. No cantinho também ali, ó. Ó, com 27 segundos, 26, 25, tá vendo? Tá lá. Deixa eu passar pelo inimigo. Eu vou deixar ela zerar agora. Ó, só vou passar, ó. Passando, ó. Vamos lá ver aqui, tá vendo? Tá, tá, tá. Ó, andando, ó. Andando e matando, ó. Tá? Então eu tenho aqui, ó. 12, tá vendo? 11, 10, 9, tá vendo? Se eu não usar a 4ª habilidade agora, nesses próximos 6 segundos, eu pego todo o meu combo, ó. Ó o meu combo lá. 2.18 milhões, tá? E como eu vou pra extração, vocês vão ver, ó. 1. Ó, não usei. Zerou. Acabou tudo o meu combo, entendeu? Então você não pode deixar zerar o seu tempo da 2ª habilidade. Que se não, todo o stack que a gente fez, todo o nosso trabalho de estacar aqui, vai tudo por água, tá? Agora eu vou mostrar uma outra, outra buildzinha. É até mais simplesinho, mas eu vou só entrar lá, tá? Mas eu não vou ficar estacando. Tá? Não sei se vocês entenderam como tem que fazer antes de começar a missão, né? Pra estacar. Que é a habilidade usando uma coisa da, que é a nossa, a nossa, da Octavia, tá? Seguinte, vamos lá. Vou até tocar de arma aqui um pouquinho, pra vocês verem, tá? E eu percebi que assim, né? A nossa frágora aqui, ó. Dá um daninho bravo, rapaz. Tá? Belezinha? Aí, lógico, se tiver um Riven dela, tá? Vai ficar muito boa. Deixa eu tocar de arma agora aqui. Vou alterar aqui pra Heliocor. Heliocor, tá? Aí eu peguei uma Heliocor aqui, aonde eu tinha um Riven legal dela, cara. Tá? Então, lembrando, né? Não tem dano crítico, chance crítica. Só tem dano culpa-corpo, contagem de coma inicial, até mais rápido pra estacar. Tá? E dano elétrico. Tá corrosivo e corrosivo aqui, ó. Beleza? O mesmo modzinho. Aí eu vou estar usando aqui, ó. Ah, eu também deixei aqui, ó. Uma Ogre, tá? Ajuda a matar também, tá? Se você usar Ogre também, eu gosto de usar dano em área. Belezinha? Mas aí, tá? Ficou show de bola. Aqui é o seguinte. A gente vai partir agora pra usar... Eu tiro a terceira habilidade. Certo? Beleza? E essa bolinha do que tava, eu deixo os bichinhos meio que eles... Não fica focado em bater em você. Aí eu voltei, aí eu coloquei aqui o Rolling Guard. Tá? É mais pra você não ter a dor de cabeça, porque se você tomar algum dano do... Tem aqueles acordos que zeram sua energia e tal, né? Então você faz antes de... Zeram todas as habilidades, na verdade. Um pouquinho antes de aparecer o Acólito, você dá um Petro Shift, dá um enrolamento. Aí você fica invulnerável durante três segundos. Beleza? Mas a gente também tem nossa Ultzinha. Que também deixa a gente vulnerável. Tá? Então você tem duas maneiras de você ficar aí... Meio que... Na verdade, você tá três horas jogando. Tá lá com 40, 50 milhões destacado. Aí o Acólito vem e regranca tudo. Mas aí tem uma solução também pra ele... Pra não encher o saco também disso aí. Vamos lá. Eu vou mostrar rapidinho aqui. E aí a próxima vai ser da Nuke Invisível. Tá? Vamos lá, rapidinho aqui. Aí eu vou só... Eu vou só mostrar pra vocês. É mesmo processo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou só jogar a habilidade da nossa Octavia. Pra vocês verem que eles vão me ignorar. Quer ver? Vamos lá. Tá? Não vou fazer nada aqui, ó. Tá? Vou jogar uma energia no chão. Tá? E vou apertar aqui, ó. Vamos lá. Certo? Eu vou usar... Lembra, eu tirei a terceira habilidade. Eu tirei... Eu usei o Helmet, tá? Pra quem não sabe, o Helmet é o sistema que você vai encontrar esse sistema pra usar. Lá em Invis, com o filho. Você tem que ser mais C8. Você pode trocar uma habilidade por uma outra. Assim, ó. Uma... No coleiro. Onde você quiser. Certo? Aí, essa habilidade da nossa Octavia, que já é pré-determinada, você pode colocar em qualquer lugar aqui. Só que o que não atrapalha a build é a terceira habilidade. Se eu tirar a terceira habilidade da Gara, pra build não atrapalha. Bebezinha? No meu caso, tá? Aí pra você pode ser outra coisa também. Deixa eu botar aqui, ó. Ó. Eu vou ficar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Eu vou jogar a bolinha no Octavia, ó. Ó. Ó, tô. Eles vão atrás da bolinha. Ó, eu tô aqui, ó. Cadê a bolinha? Talvez um outro vai bater em mim. Tá mais, ó. Ó lá. Tá vendo? Parece que esse cachorrinho é louco, tá vendo? Eles vão atrás da bolinha. Ó lá. Ó lá. Meio que me ignora, tá vendo? Ó lá. Ó, eu tô aqui, gente. Não, aí, ó. Ó, tá vendo? Ó. Entendeu? Ó lá. Ó aí. Eles estão me ignorando, tá vendo? Basicamente, o que é que acontece? Eles ficam... Sei lá, meio bobo e fica atrás da bolinha. Sabe que esse cachorro fica bobo, tá vendo? Eles ficam ali, ó. Ó. Agora, quer ver, ó. Acabou a bolinha. Acabou a bolinha. Eu vou tomar dano. Um ou outro, talvez, vai dar um dano em mim, entendeu? Mas agora... Ó, quatro. Ó, nove segundos. Quando essa bolinha cair, os caras vão focar só em mim. Quer ver? Beleza? Tá vendo? Ó lá. Um. Ó. Acabou. Acabou a bolinha. Porrada nele. É? Ó, tomou porrada, entendeu? Então, essa segunda habilidade aí é pra proteção. Belezinha? Agora, eu vou mostrar aqui uma outra buildzinha que eu achei que foi legal. Que aí eu também tirei a terceira habilidade e coloquei a habilidade do... Da nossa Ivara. Só que tem um porém, né? Lembra, quando você tá oculto, tá, gente? Quando você tá oculto, quando você mata invisível, o seu dano é maior. Tá? Quando você tá oculto, o seu dano é maior. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui da Glaive. Só pra você brincar um pouquinho, ó. Tá? Vou pegar da Glaive aqui. Dá pra sacar a mesma coisa, tá? A gente tá com o mesmo jeito. Aqui, ó. Garanuke, né? Beleza. E aqui, eu vou tirar essa habilidade aqui dela. E vamos usar essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que acontece? Só aperta o botão 3 e joga no chão. Joga no chão. Ele vai criar uma área invisível. Uma área que é onde você passar, você fica invisível dentro, tá? Pra isso, eu já mudei um pouquinho. Pode ver que eu deixei tudo aqui, ó. Tá vendo duração. Tá vendo duração. E foi, tá? Até prevê um pouquinho do dano, mas deixei duração aqui. Belezinha? E aí, eu vou usar a Glaive mais pra matar a... Pode usar o arco. 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 Vamos lá de novo lá. Vamos aqui. Vamos de novo, Yanni. Tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu gosto... Nossa, o vídeo ficou longo não. Bastante longo, né? Eita, não tem jeito. Deixa o like no vídeo, gente. Deixa o like no vídeo, que o vídeo... É que a gente ficou horas e horas. Ficamos dois, três dias montando o build. Então, só pra vocês verem como vai funcionar aqui, ó. Tá, vamos lá. De novo. Aqui, o esquema Yanni é a mesma coisa. Vamos lá, tá? Vou colocar a visível aqui. Vou usar o nosso teno, né? Pra poder destacar. Tá, tô pegando a visível. Não vou destacar muito, não. Ó, vem cá. Vem cá. Ó lá, uso dois no chão. E vou destacar. Tá? Ó, usei aqui a habilidade do nosso... Nossa... Nossa... Ivara. Deixa eu achar aqui um... Mais um bicho aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Dois aqui. Ó. Ó, pra passar tal. Mais um bicho aqui. 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 Aqui, ó. Eu tô jogando no chão porque tá invisível, tá? Ó, tô invisível, ó. Certo? Cadê? Isso aqui não. É o dois. Ó, o dois do teno. Tô com o teno. Jogo dois aqui. E tá acando. Certo? Ó. Cê viu, né? Tô destacando. Tá invisível, mas tá destacando, tá? De novo. Dois aqui no chão. E vai. Vamos ver se tá com 12x. Vamos ver, ó. Vou jogar a Glaive, ó. Lembra? Quando você joga o Glaive, ela perde o combo, né? Ó lá, ó. Vamos ver. Vamos ver. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Já tá. Tá? Então aqui, ó. Vou vim cá. Pega o do chão aqui. Pega o do chão aqui. Vim aqui, uso a ult. É a mesma coisinha. Jogo dois, né? Opa, dois. Eu esqueci de usar o dois. Ó, depois eu vou matar. Vamos dar uma atalinha aqui. 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 Seis, tá. Ó. Depois eu posso destacar bastante, já fica mais fácil. Né? Por enquanto. Tá? E o mesmo esqueminha. Aperta ali. Estaca. Tá? E uso um. Tá, ó. Viu, ó. Tô usando o quê? A nossa, né? Aí se eu vim aqui, ó. E usar a ult, ó. Pode ver, ó. Doze x, ó. Tá caindo, tá vendo? Ó. Vai subindo depois, ó. Pode atacar. Ó, doze x. Beleza? Deixa eu destacar com o dano. Ó, duzentos. Achei, ó. Aqui, ó. Que legal. Quanto mais apertadinha a sala. Ficou a sala. Vou copiar aqui. Opa. Deixa eu tirar essa aqui do chão. Vou usar essa aqui, né? Pra dar uma... Pra essa buildzinha aqui, é legal se ficasse uma sala assim, ó. Uma sala pequenininha, tá vendo? Aí, tô vendo? Eu joguei três. Eu posso jogar... Ah, eu posso jogar esse... Esse... A habilidade da nossa rivalha. Eu posso jogar três vezes ela no chão, tá? Joga três vezes, ó. Tô invisível. Tá? Ó. Uma vida aqui. Ó. Uma vida aqui. Uma vida aqui. Uma vida aqui. Essa brincadeira aqui, ó. Tá? Usa a ult. Mesmo queiminha. Vocês entenderam que agora lá. Vou deixar eu destacar aqui pelo menos uns mil... Tentar destacar um milhão, né? E vai ficando aqui, ó. Beleza? Vamos lá de novo. É lógico que com essa arma aqui, eu vou destacar um pouco mais lento, tá? Mas... Só que o bom que tem uns 40 segundos, né? Ó. Vamo ver. Vamo ver. Vou deixar aqui, ó. Tô jogando a terceira habilidade no chão, tá? E a Daivara. E a Daivara. Se eu consigo já... Se eu tirar um milhãozinho, já fico tranquilinha. Um milhãozinho já... Um milhãozinho já dá pra dar um hit killzinho do bicho, já. Vamo lá, bicha. Ventura. Deixa eu passar por lá. Um pouquinho. Deixando de novo. Oitocento mil. Agora vamos tentar Brincar com o Acólito, né Mas eu tenho aqui um Ronyguard Ah, não, tô sem Ronyguard, verdade Ronyguard não, porque eu tô usando Essa Eu posso usar aqui também Opa, tá vendo Acólito? Então vamos lá Terceira brilhada no chão Terceira brilhada no chão Terceira brilhada no chão Beleza, vou vir aqui, vou apertar Nossa ult, segurar, assim aparecer um, dois E, ultei Ele vem pra te segurar de mim Agora eu venho aqui com a Gleive Vizinha, com a Gleive Pronto, olha lá Cadê o cabra? Cadê o cabra? Onde esse maldito tá? Aí dá pra você ficar brincando aqui Só fica esperto, entendeu Com essa habilidade aqui Mas dá pra você ficar sem De boa, tá? É mais quando o Acólito vem Até fica aqui Onde eu fiquei brincando Porque aqui Eu tenho 50 segundos Pra usar a habilidade Cadê o inimigo? Olha, o teste final aqui Vamos pra paradinha Olha, tá vendo Os inimigos estão ali parados Eu tô aqui, olha Eu tô com 1.1 milhão estacado Cadê o inimigo? Cadê? Cadê ele? Não mata meu gato não Cadê o cabra? Eu vi ele aqui Onde ele tá? Olha lá Eu tô aqui Cadê? É isso aí vai Beleza, gente? E espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Dá pra ficar horas e horas e horas aqui Tá? Então essa aqui é a nossa buildzinha Da nossa Gara Nuke Beleza? Bom, o vídeo foi um pouco longo Né? Infelizmente Mas, tá? Espero que vocês tenham entendido Como funciona A build da Gara Tá? Então lembrando Que o mod Que você precisa farmar Isso aqui, ó Vamos lá pra estação E eu vou te mostrar aqui O... O arcano Desculpa, né? Aonde? Tem um lugar que dropa ele, tá gente? Infelizmente Ou você pode comprar Por platina de outros jogadores Eu acho que baixou um pouco o preço Tá? Mas a cereja do bolo Realmente é esse arcano Tá? Então eu vou enfatizar pra vocês aqui, ó Aí você pode usar glaive Aí vem com arma que você quer usar aí também Tá? Nossa O vídeo ficou longo, mas... O que? Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui o arcano Dan, onde que eu farm esse arcano? Cara Difícil farmar ele Não é que ele... É difícil Mas assim Tá? Ele... Você tem que ter a escola vazarim Né? Tem a escola vazarim Você tem que ter o arcano, né? Então infelizmente Você vai ter que dar uma farmada aí Beleza? Ó, você vai ver Farmar esse arcano aqui, ó Temos aqui em Deimos Em Sanctus, né? Tem dois lugares que ele cai Mas os dois são... É um lugar... É dois lugares, vai É cair em dois Na verdade cair em dois lugares Tá? Que você vai ter que liberar isso aqui, ó Opa Tão uma travadinha Tá? Você vai liberar isso aqui, ó É aqui Ó Em Sanctum Com esse bode louco aqui O táctua Aqui tem a chance de vir, tá gente? Ó Tem a chance de 4 e 1 De vir os arcanos lendários São dois arcanos lendários E os fragmentos reformados em tal E assim vai, tá? E se você for jogando um expediente Você tem aqui em cima também Mas tem que estar level 5 Quando é? Tem que estar level 5 Aqui em Sanctum Pra você ter... Você ter o Void Né? Pra você ter o Necraloid Belezinha? Seja gostado do vídeo O vídeo foi extenso Eu não gostei Mas faz parte Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Ah, lembra que tudo tem live, tá? Tudo com a nossa live no YouTube Ou na Twitch A partir das 18 horas Até mais Valeu, tchau